Clube 17, fábrica de madelão Savizão, Savizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não E aí DJ LP, é o brabo porra Felipe Yoli foi mandando, é só madelão Meu amor Não precisa se preocupar Minha mulher não vai reclamar A minha amante não vai chorar Meu amor Minha namorada não vai falar Eu vou dizer, hein Pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar 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 Pode me dar